Uma família teve hoje a notícia mais triste que poderia receber. Desde ontem, pais, amigos, esperavam por notícias de um rapaz, motorista de Uber daqui de Curitiba. Infelizmente, ele foi encontrado morto em Piracuara. O motorista do aplicativo Uber, Alex Sorrur Ribeiro, de 28 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira em Piracuara, região metropolitana de Curitiba. O rapaz estava desaparecido desde terça-feira à tarde, quando saiu de casa para trabalhar. A família reconheceu o corpo do jovem aqui no Instituto Médico Legal. Agora, a polícia investiga o caso.